Esse é o buraco que deu, ó, agora com a enchente, né? Que loucura, né? Paz, amigo! Seja muito bem-vindo. Meu nome é Valmir e a gente tá em Três Coroas, Rio Grande do Sul. E eu quero mostrar pra você aqui, ó, aqui onde que a gente tá andando, ó, aqui ele alagou tudo, ó. Aqui alagou tudo. Aqui é os deck, né? Atrás do Crisdu. Aqui a gente tá. O Crisdu fica aqui, ó, tá? Aqui é os deckzinho, ó. Ali fica a ponte coberta, que depois vou mostrar mais detalhes pra você. Mas eu quero mostrar algo aqui pra você, ó. Aqui a gente tá, aqui onde que a gente tá é um lugar lindo, muito bonito, ó. Aqui o pessoal descansa, assim, na hora do almoço, os fins de semana, eles colocam cadeiras aqui, é... Eles curtem o rio aqui também, né? Esse, é... Esse rio que a gente tá aqui, ele é o encontro, né, de Três Rios, né? É... Que ele se forma o Rio Paranhana, esse daqui, né? Mas ele é Arroio Moreira, ele é Arroio Quilombo e... É... Alguma coisa da linha Café, que vem da linha Café. Não sei se ele é Arroio Linha Café, como é que é o nome do rio lá certo, eu não sei dizer pra você. Mas no caso ele é Três Rios e ele vem e se emenda com esse aqui, formando o rio Paranhana, que vai embora, né, em direção a Taquara. E é aqui que ele fica bem grande, sabe? Aqui ele fica bem grande. É... E eles cavaram o rio... Uma altura... Ele é bem profundo aqui, né? E ele é bem largo. Já, né, fizeram bastante trabalho aqui, já visando esse tipo de enchente. Porém, como agora foi de longe uma coisa muito grotesca, quer dizer, muito grande, não teve como aguentar, né? Não teve como aguentar, então... Que tipo, encheu muito, independente como o rio estivesse, ele ia encher igual, sabe? Porque teria que ter uma profundidade mais muito, mais muito grande nesse rio mesmo, pra ele não causar o dano que causou. Isso em todas as cidades, basicamente, foi a mesma forma. Então, se tu ver aqui, ó, que a gente tá atrás das casas, ó, e aqui tem uma rachadura enorme no muro aqui, que é atrás de uma casa. Se tu ver aqui, ó, tem uma rachadura, ó, deixa eu mostrar. Olha isso aqui. Que, aparentemente, não fez nada, mas com essa rachadura já deu dano e vai dar problema, né? Vai dar problema, eles vão ter que arrumar, vão ter que gastar. E essa aqui é a ponte. Essa é uma ponte enorme. Na verdade, eu vou falar pra você que eu nunca tinha vindo aqui na parte de baixo da ponte. É a primeira vez que eu venho aqui onde que eu tô, que é embaixo da ponte, né? Pra dar uma olhada e já mostrar pra você a situação que tá isso aqui. Será que abalou alguma coisa na estrutura da ponte aqui? Porque essa ponte aqui, ela é uma ponte muito grandona e ela é de extrema, extremíssima importância pros moradores de Três Coroas. Já que ela é entrada pra Três Coroas nessa rua aqui, né? E lá também, né? A rua coberta daí, no caso. É uma das entradas. Ó o cano, ó, isso aqui é o esgoto que vem lá de cima. Vamos passar aqui, vamos dar uma olhadinha. Olha isso. Aqui é a estrutura dela. Dá pra ver que a estrutura aqui, ela não foi danificada, né? Que bom, mas também uma estrutura dessa, né? Você foi gasto muito dinheiro. Dá pra ver que tem gente que passa de bicicleta aqui embaixo. Essas estruturas dela aí, olha isso. Meu! O rio, a água tá suja. Né? Ele não tá baixo porque tá chovendo, né? Chovendo, ó. Agora, nesse momento que a gente tá fazendo um vídeo. Tá chovendo, ele passou a noite toda chovendo também. Só que agora não tá chovendo tão forte como antes. Mas olha isso aqui, meu. Que loucura. Isso aqui ainda tem muito vestígio aqui, ó. Na enchente. Aqui é a estrutura. Você vê aqui, ó. Olha aí que problema, ó. Provavelmente eles vão ter que analisar esse fato aqui. Porque não foi uma... Olha aqui, dá pra ver, ó. Isso aqui é danificação, ó. Arrebentou aqui. Isso aqui pouca coisa ia estourar. Provavelmente eles já vão ter que dar uma reparada nisso aí, né? Pra... Tá vendo que tá rachado aqui, ó. Tudo rachado. Ali vai rachado, ó. Então, isso aí tem que dar uma olhada. Porque ela é muito grande, né? Muito grande mesmo. Então, qualquer coisa que dá pra averiguar antes de... Deu problema, né? Imagina só. Aqui tem coisas, ó. Ainda que vem embora. Que a gente vai na parte de baixo dela, que eu quero mostrar. E depois eu vou mostrar lá em cima na ponte coberta. O que que é que tem pra fazer lá. A ponte coberta, ela tá inativa ainda, né? Não tão passando lá. Olha as coisas que desceram aqui. Tá doido. Isso aqui era da fábrica, ó. Isso aqui era de uma fábrica. Eles utilizam essas cordinhas aqui. Tem muito lixo aqui ainda, ó. Árvores enormes aqui. Caiu, ó. Árvores enormes. O rio... O rio, ele tá... É... Tá bem cheio. Você vê hoje aqui, ó. Por exemplo, ó. A gente tá... Dá pra ver que ele não... Não precisa subir muito pra ele já alagar. Não precisa subir muito pra ele alagar já. Não por causa que choveu muito. E agora... Ó, tá chovendo agora. Isso aqui se torna perigoso, né? E o lugar aqui é bonito, sabe? Muito bonito aqui. Aí tem a estrutura. É uma estrutura super reforçada. Não dá pra saber certo como tá do lado de lá. Aí teria que descer do lado de lá. Vamos descer depois lá. Vamos dar uma olhada como é que tá do lado de lá também. Então, vamos subir agora ali em cima na ponte coberta. Eu vou mostrar a situação pra você. E já vou mostrar aqui também a altura que tá o... O rio. Então, vamos lá. E dá pra ver aqui também que não vê muita altura, né? Ali acho que dá um... Acredito um... No máximo dois metros. Se subir a água no máximo dois metros, já dá alagamento, né? Porque ela não dá muita diferença. E isso eu tô falando do lado de lá da ponte, né? Porque do lado de cada ponte, ela dá menos... Ela dá um pouquinho mais de meio metro. Que se encher um pouco mais de meio metro o rio, Ele já... Já enche... Sobe aqui, ó. Porque ele tá bem raso. Tá bem raso mesmo. E aqui, como eu mostrei antes, né? O perigo da ponte, da parte de baixo dela, né? O perigo dessa ponte enorme, ó. É uma ponte muito grande. O perigo dela já se começa com o problema que deu aqui, ó. Arrachou ali, ó. Olha a rachadura que tem ali no baranco, ó. Pra você ver, ó. Olha isso aqui, ó. Ali é o começo da ponte. A ponte começa aqui, ó. Ali já começa a ponte, ó. Vai embora. Ela é... Tem... Um certo perigo, né? E tem que dar uma olhada. Referente a isso pra ver. O que que sucede? Olha, dá pra ver que tem um monte de entulho aqui. E eu vou subir pra mostrar a ponte. Eu também não passei ainda debaixo da ponte coberta. Pra mostrar pra você. Eu vou ir ali. E vou passar ali por baixo dela. E a gente vai dar uma olhada também ali a situação que tá. Aqui, então, onde que a gente tá passando. Aqui tem muito movimento. As pessoas vêm muito aqui. Eu não tenho o hábito de vir aqui, né? Mas é um lugar bonito, sabe? Verão, o pessoal vem aqui tomar banho no rio. O pessoal passa aqui pra senta. Fazem piquenique. Um monte de coisa aqui. Então, o lugar aqui é utilizado. Bastante utilizado. Só que, tipo, ele é muito perto do rio, né? Qualquer chuva. Isso aqui, ó. Isso aqui. Que é os decking perto da Crisdu, em Três Coroas. Isso aqui é a laga direto. Direto. Muitas vezes, quando dá enchente, a laga. Isso aqui, muitas vezes. Não é pouca. É bastante vezes mesmo. Então, bora ali. Eu sei que a estrutura da ponte, ela... Ela tá danificada. No caso, aquela ali. Eu não sei se é toda. Eu não acredito que seja toda a estrutura que esteja danificada. Mas o começo dela tá danificado. Porque eles já estão arrumando, né? Então, essa aqui é a ponte coberta. De Três Coroas. E olha aqui na frente. Aqui onde que a gente tá caminhando. Aqui era tudo... Tudo gramadão. Bonito, sabe? Gramado. Tinha uns bancos aqui. Tinha até, tipo, de uns... É... Tipo, um pareiralzinho de alguma coisa, sabe? Era um lugar muito show de bola aqui. Quebrou tudo. Olha a situação disso aqui. Quebrou. Tudo isso. Bora ali. Vou mostrar. Olha as madeiras aqui ainda. Aqui é um lugar também que o pessoal vem muito tomar banho. Eles... Não vai dar pra entrar lá de baixo. Aqui. Ela coroeu tudo embaixo da terra. E os guri tão usando pra... Brincar lá em cima da ponte. A gurizada. Olha isso. Que loucura, né? Bora ali. Eu vou... Mostrar na... Na parte de cima. Esse é os deckzinho, né? Que tu tem acesso até chegar lá na ponte. E eu vou mostrar aqui, ó. Pode subir aqui, ó. Isso aqui é tudo de ferro, soldado. Que dá pra subir lá na ponte coberta. Um lugar aqui é muito bonito, né? Bora ali, então. Vamos dar uma olhada. Situação que tá isso aqui. Enorme, né? Não sei se dá pra ir por aqui. Acho que dá. Aqui que quebrou. Olha que eles tão arrumando. Ops. Buenas. O senhor que tava ali. É o James. Tá ali, ó. Ele disse que o cemitério evangélico de Três Coroas, que fica ali, deu problema também. Ele tem na família dele, ele quer ir lá. Então aqui é a estrutura, ó. Eles tão começando a mexer em algumas coisas. Dá pra ver que aqui o trânsito tá interrompido, né? Não tem como vir aqui. Esse é o buraco que deu, ó. Fica agora com a enchente, né? E aqui a gente tá em cima da ponte agora. Vou mostrar mais detalhes do lado de carro. A ponte aqui é muito bonita. Pena essa situação aqui. Vamos ver se dá pra ver do outro lado, ó. O que que é que tem lá. Dá pra enxergar tudo, ó. E é bonito, né? É bonito. É uma pena, né? Situação agora bem louca da enchente, né? Mas daqui a pouco melhora e volta tudo normal de novo. Já começaram como aqui, ó. Dá pra ver que o pessoal já começou a pichar aqui, ó. Olha aí. É só dar chance, né? Aqui tá interditada. Ninguém pode passar de carro. Só pode passar a pé. E aí já começam a fazer pichamento, né? Já começam a fazer vandalismo. E essa ponte é uma ponte muito bonita. Aqui fica uma pracinha. E a parte onde que é dos bombeiros é aqui também, né? Vamos ver aqui do lado de cima, ó. Tá tudo trancado, interditado, né? Ponte. E aqui do lado de cima dela. Lá tem os decks do lado de lá também, né? Os decks muito bonitos que o pessoal utiliza. O view tá bem cheio. Tanto que você analisar aqui, ó. Se você ver aqui, mais ou menos é uns 2 metros, ó. Pra água subir. Não, subindo ela, subindo uns 2 metros, ela já sobe. Lá talvez, acho que é a mesma coisa também. Se subir nos 2 metros, ela já começa o alagamento. Então é complicado, né? Aqui estamos. Já no outro lado. Eu acho que aqui não tem acesso, ó. Pra ter o acesso, teria que fazer entrar por dentro de um pátio lá. Pra ter acesso embaixo. Ou, eu não sei como é que tá a situação aqui. Mas acho que deve ter um portão. Ou não tem acesso. Vamos ver. Se tem acesso. Aqui tá quebrada. Mas mesmo assim, acho que não tem o acesso aqui. Pra ir do lado de baixo. Vamos ver. Será que dá? Dá. Dá aí sim. Ai. Show de bola. Então estamos aqui, ó. Ah, que loucura isso aqui. Vamos ver se ela tem alguma coisa. Aqui também, ó. Danificou um pouco, ó. Danificou um pouco aqui. Ela quebrou, ó. Olha aí. Tem um quebrado aqui, ó. Então, não sei o quanto abala a ponte, mas tem parte quebrada. Vamos ver aqui embaixo. Essa é a estrutura dela, ó. Tá bem forte, né, o rio ainda. Tá bem forte o rio. Vamos ver a estrutura dela aqui. A estrutura dela aqui, nesse lado aqui, tá. Tá inteiro ainda, né. Isso aqui é normal, esse quebrado aqui. Não, não é normal, não. Só não sei se foi agora que quebrou, mas que não é normal, não. Olha aqui. Abriu, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, ele tá um pau e pouco aberto. Ele deveria estar ali, abriu pra cá. Só que eu não sei o quanto que ele abala a estrutura. Mas, tá aí. Uma lona ainda. Vamos ali, vamos mostrar aqui na parte de baixo. Agora, o outro lado da ponte, né. Olha, aqui tá todo... Aqui também é um lugar que tava... Tipo, aqui é um parquezinho das crianças, ó. E ele é bem utilitário. Bastante criança vinha nesse parquezinho aqui. Bastante mesmo. Na parte de cima aqui, ele tem uma quadra de futebol de salão e vôlei. Tem uma quadra de futebol de areia. Né? E tem o... Que ainda tá quebrado. Deixa eu ver se tem acesso ali. Acho que não tem acesso ali. Porque tá muito barro, né. Acho que não, não tô... Ela... Ela tá quebrada aqui ainda, ó. Aqui é a parte do... Que aqui fica o parquinho, ó. E acho que aqui é a parte dos bombeiros já. E tá quebrado ainda ali. Na verdade, muito... Seu James lá do outro lado, ó. A gente conversou recente. Olha a situação disso aqui, meu. Que loucura. Lá. Vambora. Então eu vou ir até ali embaixo pra mostrar a parte de baixo da... Da ponte agora. Olha só isso aqui, meu. Isso aqui dá uns... Agora dá uns... Um metro e meio, no máximo. Um metro e meio, dois, talvez. De altura aqui da ponte. Tá garoando aqui em Três Coroas agora. Choveu a noite inteira em Três Coroas. Só que chuva não. Foi mais suave, né. Olha isso aqui. Tá tudo quebrado aqui atrás ainda. Tudo quebrado. E aqui, como eu tava comentando antes. Aqui tem uma quadra de Society. Aqui nesse lugar também. Tem uma... Tinha uma quadra de vôlei. Pra o pessoal brincar. E tem uma quadra também com os guris brincam de bicicleta. E de patins. E rollers. Essas coisas aqui na nossa frente também. Que, na verdade, alagou tudo. E agora, né. Que eles estão... Organizando. Então, já passou-se... Hoje é... Hoje é 26, né. Então, hoje você faz 55 dias pós a enchente. A maior enchente que já deu aqui no Rio Grande do Sul. Três Coroas aqui. Eu já moro aqui em Três Coroas desde 2000. E nesse tempo não tinha visto uma enchente tão forte. Que nem deu agora. E aqui, então, é a quadra. Segurizada. Tem um monte de gente ali. Acho que os trabalhadores da... Olha aí. Estão fazendo aí. Estão arrumando. Vou chegar ali perto e dar uma olhada. Olha aqui. Situação aqui. Olha isso. A quadra está toda ferada ainda. Mostrando aqui um pouco. Está aí o pessoal da prefeitura. Três Coroas na peleia aqui na quadra de... Society. Bora ali, então, na ponte agora. Tem bastante barro. E esse barro é grudento. Bom, quem sabe que é bem grudento esse barro, né. Olha que veio parar um pé de... Um pé de... De ameixa, parece, se não me engano. Bora ali. Vamos entrar na parte de baixo, então, desse lado da ponte. Eu nunca... A chuva está bem mais forte aqui. Agora, de novo, não para de chover, né. Olha, eu vou dizer para vocês que nesses... Hoje são 55 dias pós. Porque foi dia 1º de maio, né, que começou. Isso aqui estava tudo alagado onde nós estávamos aqui. Aqui, olha. Estava tudo, mais tudo alagado mesmo. Que loucura isso aqui. Então, isso aí. Estamos do outro lado. A gente começou lá. E agora passamos para o outro lado, porque eu quero dar uma olhada aqui. Olha também na estrutura, como é que está, olha. O que é isso? Uma máquina de lavar? Parece uma máquina de lavar, né. Possivelmente. É uma máquina de lavar, sim. Está aqui. Então, essa é a estrutura do outro lado da ponte. Aparentemente, a estrutura aqui está tranquila. Não deu nada, eu acho. Vamos ver. É, aqui até aqui. Aqui está a estrutura de pedra. Pedra e cimento. Aparentemente, está tranquilo aqui. Olha isso aqui. Gale arrada. O que tem aqui embaixo? Isso aqui é areia. Incrível, né, gente? Tão longe do mar. Que tem roupa. E aqui, olha os galhos. Abaixo da ponte. Bom, esse lado aqui está... Está normal. Que loucura, né? Muito louco isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Mostrando a situação que está hoje em Três Coroas. Chovendo, o rio está cheio ainda. E... E a situação que ficou isso aqui agora, né. Mais notícia, com certeza, né. Qualquer coisa diferente eu vou estar passando para vocês aí, né. Que é bom, né. Alguém que esteja falando a realidade do que realmente está acontecendo, né. Fica com Deus e compartilhe o vídeo com seu amigo. E até o próximo. Valeu! E aí E aí Amém. Amém.